E o Campeonato Catarinense da Série B, a segundona, terá início no dia 30 de junho, com previsão de encerramento em 19 de setembro. A mudança foi feita para aguardar uma resposta da Vigilância Sanitária sobre a possibilidade de alteração da portaria que exige que todos os atletas, membros de comissão técnica, equipe de arbitragem e demais pessoas que forem trabalhar nos jogos tenham de fazer testes para a Covid. Também foram adiados os inícios da Série C, que terá a presença do Blumenau, e da Copa Santa Catarina, onde o metropolitano tem intenção de participar. A bola rola a partir de 26 de setembro. Com isso, o beck ganha mais tempo para fazer as adequações no campo do 15 de outubro em Indaial, inclusive no gramado, que está sendo trocado nas áreas próximas ao gol. Reformas nos vestiários, cabines de imprensa, muros e portões também vão precisar ser feitas. É por isso que o jogo amistoso festivo entre diretoria e sócios torcedores mudou para o estádio Adolfo Largura. O campo do Grêmio, no bairro Itopavazinha, vai ser domingo, às 9h30 da manhã. Antes, no próximo sábado, tem feijoada da Apama, no CSU do Garcia. Infelizmente, a pandemia afetou os diversos setores da nossa economia. Empresas, pessoas e as grandes instituições sem fins lucrativos também foram afetadas. E a Apama, para poder tentar se recuperar um pouquinho diante de toda a dificuldade que vem passando, está organizando, para o próximo dia 29, nesse sábado, uma deliciosa feijoada no sistema Drive-Thru, pelo valor simbólico de R$ 30. Você colabora com a instituição, saboreia uma deliciosa feijoada, que estará sendo servida aqui nos fundos do CSU Garcia, a partir das 11h30 da manhã. Entre em contato conosco, a gente vai fazer a pré-reserva e combinar certinho com vocês. Beleza? Muito obrigado por estar colaborando com a gente. Um abraço! E aí